Em Eclesiastes, nós estamos hoje, capítulo 7, final do capítulo 6 e o capítulo 7, estamos estudando aí e eu vou projetar aí também, vocês podem acompanhar a projeção. Eu vou ler o verso, só o capítulo 7, verso 23 para começar, depois a gente vai acompanhar o 7, 23. Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. Depois nós vamos continuar, mas o nosso tema hoje, baseado nesse capítulo, é o tema da pretensão. A pretensão de quê? Que tipo de pretensão? Então eu selecionei algumas pretensões humanas que o livro vai tratar, que é próprio do ser humano, que a gente tem essa pretensão. Primeira pretensão é dirigir e controlar os rumos da existência. Todo ser humano tem a pretensão de dirigir a sua vida, é ou não é? Você não fala assim, quem dirige a minha vida sou eu, quem controla a minha vida sou eu. E a gente quer dirigir a nossa vida, controlar e controlar dos outros também. A gente quer controlar a vida dos outros, das pessoas que estão à nossa volta. Quer controlar os rumos. A gente fala assim, amanhã eu vou fazer isso, isso, isso e isso. É ou não é? Fala assim, ano que vem eu vou fazer isso, isso, isso e isso. A gente tem essa coisa e a gente também tem essa ideia de dirigir os dos nossos filhos. Não, meu filho vai fazer isso, isso e isso. A minha filha vai ser isso, isso e isso. O ano que vem vai acontecer isso. É próprio do ser humano, faz parte da nossa natureza dirigir, querer dirigir os rumos. Fala amanhã, acabou o feriado, o que eu vou fazer amanhã? Aí você já pensa, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Você já pensa, você já tenta controlar. E quando a vida sai do controle, aí vem a ansiedade, o nervosismo e coisas assim. Mas é próprio do ser humano querer controlar e dirigir os rumos das coisas. Segundo a pretensão, é a pretensão de prever e determinar o futuro. Está dentro disso aí. A gente fica prevendo o que vai acontecer, como será. É uma mania, por exemplo, todo ser humano tem essa mania de querer saber o futuro, não é não? Por isso que existe as vidente, tarô, essas coisas todas. Todo mundo quer saber o que a sorte tem reservado para mim. Todo mundo está pensando nessas coisas assim. O que será que vai acontecer? E aí a gente fica atrás de conhecer o futuro, prever, planejar o futuro, predeterminar o nosso futuro. Como será? Isso faz parte da nossa condição humana, da natureza humana, querer determinar. Aí a gente fala assim, é o zodíaco, é o horóscopo, é não sei o quê, vamos ver como é que está o meu dia hoje. Essa busca pelo futuro. Terceiro, que eu coloquei aí como exemplo de pretensão, é a pretensão de querer compreender e decifrar os mistérios da vida. Quando a serpente tentou Eva, falou assim, olha, até alguém mandou uma piada esses dias, né? Uma piada lá para mim, diz que a serpente tentou de todo jeito e Eva não comia. E a serpente falou assim, olha, na hora que você comer, você vai emagrecer. Aí ela comeu, né? É a Jussara que mandou essa aí para mim, né? Aí ela comeu, né? Que a maior é emagrecer. Mas não foi isso, não. Eu quero saber, quando você comer, você será igual a Deus, conhecedores do bem e do mal. Essa, a natureza humana quer ir além do seu limite. Ela quer saber, ela quer conhecer o que não era para ser conhecido naquele tempo. Então quer ser igual a Deus, quer decifrar, quer saber o que não está revelado, quer conhecer o escondido, o oculto. Faz parte da natureza humana essa pretensão de ir além do seu limite, estabelecido por Deus. Você pode comer tudo menos dessa árvore. E é exatamente dessa árvore que o ser humano quer. Porque ele tem essa, e aí a partir disso, todo ser humano tem essa tendência de querer, saber, conhecer, ir além do seu próprio limite. E compreender isso e decifrar. Todo mundo é meio assim, palpiteiro na vida dos outros, né? Ah, isso está acontecendo com você por causa disso, disso e disso. Ah, é por causa daquilo. Todo mundo tem um palpite na vida do outro. Ah, você está com dor disso? Toma o chá daquilo. Todo mundo é meio médico, é meio mágico, todo mundo na vida do outro, todo mundo sabe tudo, né? Na vida dele não sabe, mas na vida do outro ele tem solução para tudo. E a gente tenta explicar, às vezes, o inexplicável. Faz parte da condição humana querer fazer essas coisas. Mas, isso é pretensão. Alguns estudiosos dizem que esse capítulo 7, o Eclesiastes, o sábio, ele está debatendo com alguns filósofos do seu tempo, com algumas ideias do seu tempo. E ele vai debater e vai expor suas ideias em relação a essa pretensão filosófica, essa pretensão do ser humano, que todo ser humano tem. Então, há quatro sabedorias nesse capítulo especificamente, que vai nos ensinar a como vencer essa pretensão nossa. Que Deus não quer que a gente tenha isso aqui no nosso coração. Deus não quer. E eu vou mostrar para vocês quatro sabedorias para a gente combater essa nossa pretensão. Primeira, sabedoria, é entender que o sábio sabe que Deus está sempre certo, mesmo quando não consegue entender. No versículo 10 do capítulo 6 diz assim, Tudo o que se passa nesse mundo já foi resolvido há muito tempo. Antes de uma pessoa nascer, já está decidido o que vai acontecer com ela. E nós sabemos que não podemos discutir com quem é mais forte do que a gente. Esse mais forte do que a gente é Deus. Certo? Então, ele está dizendo, a gente sabe, ele não pode discutir com ele. Que ele está certo. E a gente tem que reconhecer isso. Aí na outra tradução, pode passar. Diz assim, Tudo o que existe já recebeu um nome. E já se sabe que o homem é. Não se pode lutar contra alguém mais forte. É na nova versão internacional. E no capítulo 7, versos 23 e 24, ele diz assim, Tudo isso eu examinei mediante a sabedoria e disse, Estou decidido a ser sábio, mas isso estava fora do meu alcance. A realidade está bem distante e é muito profunda. Quem pode descobri-la? Quer dizer, ele diz, eu me esforcei para descobrir e entender, Mas eu vi que a realidade, o que acontece é mais profundo do que eu posso captar. E o sábio que é sábio, ele tem que reconhecer, Deus está certo. Deus está certo mesmo quando eu não consigo entender. Mesmo quando eu não sei o porquê das coisas. Não sei porquê isso aconteceu, não sei porquê aquilo, mas porquê? Mas saber que de algum jeito Deus está certo, Deus é sábio, Deus é soberano, E a gente não pode discutir com ele. A gente tem que aceitar a nossa condição humana, limitada, finita, De querer contender com o Criador, na linguagem de Paulo em Romanos 9, Você é o vaso. Como é que você quer discutir com o oleiro? Como é que você quer falar com o oleiro? O que você não pode? Reconheça que você é vaso. Então, o Eclesiastes vai chegar a essa conclusão. Deus está sempre certo, ainda que eu não entenda. Eu sei que de quase nada eu sei, já dizia o livro lá. Mas eu desconfio de muita coisa, o livro do Guimarães Rosa. Mais ou menos assim, a gente não sabe de quase nada. A gente apenas tem as noções do que Deus nos revelou. E a nossa condição humana tem que aceitar isso. Deus sabe, Deus conhece, Deus é soberano, Deus dirige o universo. E ainda que coisas aconteçam na minha história, na minha vida, nas minhas circunstâncias, nesse mundo, acontece um monte de coisa nesse mundo que a gente questiona Deus. que a gente fala, por que o Senhor permitiu isso? Por que Deus deixou isso acontecer? Por que isso aconteceu, Senhor? Indagar faz parte da nossa natureza, mas a gente tem que chegar na conclusão, Deus está certo. E nada pega Deus desprevenido. E não adianta a gente querer mudar Deus, né? Tem uma teologia nova que quer mudar Deus. E assim, não, Deus não sabe o futuro. Ele abriu mão do futuro e o futuro está acontecendo. Não, a Bíblia diz que Ele sabe, Ele conhece. E Ele está certo. Amém? Então, essa é a primeira maneira de baixar a pretensão. Segunda. Segunda. Admitir a realidade da morte. Um bom nome é melhor do que um perfume finíssimo. E o dia da morte é melhor que o dia do nascimento. Esse versículo ninguém gosta, né? Mas, naquele tempo, quando a pessoa morria, colocava um perfume fino. E o pobre, que não tinha dinheiro para colocar perfume, o cara falava assim, a única coisa que o pobre deixa é o bom nome dele. E é na hora da morte que o bom nome se revela em termos definitivos. Porque quando a pessoa morreu, aí vai ver se a vida dela realmente valeu a pena. Se ele deixou um nome digno, íntegro, respeitável. Na hora da morte, vai ver se realmente ele deixou um bom nome. Tem aquela coisa também, né? Que depois que morre, todo defunto vira bonzinho, né? Um amigo meu, seminarista, foi fazer o primeiro velório da vida dele. Aí ele se empolgou e encheu a bola do defunto. E depois os parentes vêm e falam, ele não era tudo isso não, meu filho. Ele não era assim não. Mas ele se empolgou, né? Porque é a primeira vez e tal. Mas, o que ele está dizendo, na hora que a pessoa morre, ele deixa um legado, a história, o nome dele. E aí é na hora da morte que se revela. Realmente, que a pessoa vai ver a vinda dela se ele deixou uma vida, um nome íntegro, um legado importante. Tem mais versos que falam sobre isso. É melhor ir a uma casa onde há luto do que a uma casa em festa, pois a morte é o destino de todos. Os vivos devem levar isso a sério. A tristeza é melhor do que o riso, porque o rosto triste melhora o coração. E na linguagem de hoje diz, Pois a tristeza faz o rosto ficar abatido, mas torna o coração compreensivo. Tem ainda uma outra tradução que diz assim, pois torna o coração dilatado. Quer dizer, o coração aumenta, fica grande, fica compreensivo, melhora o coração. Quer dizer, na hora que você vê o luto, a dor, a morte, a ideia é que você pense na sua própria morte e você também se torne melhor, mais solidário, mais generoso, mais bondoso e mais consciente da sua limitação, que você vai morrer. Conta-se que quando os generais romanos venciam as guerras lá, eles voltavam em triunfo, que se chamavam em triunfo a marcha da vitória. Até em Colossenses 2, quando Paulo fala que Jesus despojou o principal de potestade, a linguagem de Paulo ali é Jesus fazendo a marcha do triunfo, da vitória. Então dizem que os generais romanos faziam, mas atrás alguém escreveu uma plaga assim, Memento Moris, quer dizer, lembre-se você vai morrer. O general, você está lá cheio da popa, mas você também vai morrer, você também vai morrer. Lembre-se você também vai morrer. Então, às vezes a gente vive pensando que não vai chegar o nosso dia e a gente vai prorrogando, vai procrastinando, vai deixando para depois de viver a vida, de fazer o que tem que ser feito, de agir com consciência e a gente não tem essa noção. Agora, quando você vê lá o caixão, a primeira coisa que eu penso é um dia eu vou estar aí. Você não pensa, não? Eu penso, quando eu vejo um caixão, eu penso. Quando será o meu? Você não pensa, tem gente que foge, que não quer nem saber, mas você tem que ser colocado diante dessa realidade da morte. E quando a gente vive assim, a gente vive com mais sabedoria, com mais intensidade. A gente vive com mais intensidade do dia, sem deixar para depois, para depois, mas você vive agora, porque você sabe que você vai morrer também. E ao estar na casa de luto, a ideia é essa, você se torna mais solidário. Na casa da festa, na casa da bagunça, são pessoas superficiais. É a risada do tolo, o chiado do tolo. Agora, aquele que lida com a morte, o coração dele vai ficando mais profundo, mais sério, mais compreensivo, mais generoso. As pessoas mais generosas do mundo, na maioria das vezes, são as que mais já sofreram. E quando você lida com o sofrimento dos outros, a tendência é que você também fique mais solidário à dor dos outros. Então, essa é a ideia. Se você vê uma pessoa que, por exemplo, alguém que nunca foi pai ou mãe, que nunca teve um filho, que nunca teve que lidar com um filho pequeno, a tendência é que ele seja imaturo, só quer saber de festa. Quando ele se torna pai ou mãe, tem que cuidar da criança, tem que amar, tem que... Isso vai gerando a maturidade, isso vai gerando a profundidade do coração e dos sentimentos. É essa a ideia. Pense nisso, né? Vá lá. Inclusive, tem um pastor lá no sertão, que ele começou uma igreja. Ele veio começar uma igreja. Ele falou, o que eu vou fazer para começar uma igreja? Aí ele teve uma ideia. Todo velório ele ia. Morreu alguém, ele corria atrás. Então, ele sabia de um velório, ele ia lá. Ele chegava, a pessoa estava sofrendo, ele dava os sentimentos. Na maioria das vezes, o padre não ia, ele orava e trazia uma palavra. Os familiares falavam assim, que pastor legal. Na hora da dor, ele esteve comigo. Ele só fez o evangelismo dele em velório. Logo, a igreja dele começou a vir pessoas e nasceu uma igreja. Porque ele foi lá na hora da dor, do luto, na hora da morte. A gente tem que chorar com os que choram. Então, não fuja da casa do luto, né? Não fique só correndo atrás da casa de festa. Ah, vai ter uma festa, vou lá. Ih, morreu alguém. Deus me livre. Ih, fulano, não quero passar. Não. Aprenda. Vá em lugares assim que melhore você um hospital, um hospital do câncer, um asilo, um orfanato. Vá em lugares assim. Toda vez que eu ia visitar o hospital do câncer em Londrina, eu saia um pouco melhor daquele hospital. E um pouco mais agradecido. E um pouco mais agradecido. Então, é isso que o Eclesiastes está falando. Aí tem mais um texto que eu coloquei do apóstolo Paulo. Que ele diz assim. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação que nos consola em todas as nossas tribulações. Para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos consolar os que estão passando por tribulações. Quer dizer, quando ele sofre, Deus o consola. E quando Deus o consola, com essa consolação, ele também consola o que está sofrendo. Quer dizer, ao passar por isso, ele se torna solidário. Ele sente, ele tem empatia com o outro. E aquilo que Deus faz nele, ele pode fazer com o outro. Ou seja, quem já teve um tipo de dor, é mais solidário com quem está passando por aquilo e é mais próprio para ajudar. Quem já enfrentou uma enfermidade, um tipo de doença, pode ajudar. Quem já teve um tipo de perda, pode ajudar alguém que está passando, porque conhece aquela dor. Pode se identificar com mais facilidade. Então, quem passou por isso pode ajudar. Com a consolação, com o livramento que Deus deu, a pessoa dá para aquela que está passando também. Essa é a ideia que o apóstolo Paulo coloca diante de nós aí. Nos consola para consolarmos os outros. Então, admitir a realidade da morte. Terceira sabedoria. Dar tempo ao tempo. O que ele está dizendo aí? Ele está dizendo, olha, o sábio, é muito melhor você ouvir a repreensão de um sábio do que de um tolo. Mas, cuidado com o sábio. Porque o sábio também pode ficar tolo. Então, observe o sábio. Dê tempo, veja se o sábio é sábio mesmo. Porque chega um dia na vida do sábio, que a opressão, o sofrimento, faz com que ele aceite suborno. E aí o sábio torne-se um tolo corrompido. Então, ao ouvir o conselho do sábio, dê tempo ao tempo. Observe a vida do sábio. Observe se ele é sábio mesmo. Entenda o que ele está dizendo. Ele diz assim, o fim das coisas é melhor do que o seu início. Veja tudo. Ou a outra tradução, o fim da palavra, o final da palavra é melhor do que o seu início. Observe, analise a vida e dê tempo ao tempo. Vá analisando, vá percebendo, vá discernindo se é assim mesmo as coisas, se o sábio não está se tornando tolo. Ou como diz lá em Hebreus, observem a vida dos seus guias espirituais, dos seus líderes espirituais, se eles realmente creem naquilo que falam e vivem naquilo que falam. Então, observe. Observe. Veja com sabedoria. Não vá seguindo qualquer sábio. Não vá atrás de qualquer sábio, de qualquer conselho. Porque às vezes o sábio pode ser um tolo. Quanta gente aqui que eu falei brincando a automedicação. O cara está com a dor e o outro, eu tomei e melhorou. Aí ele vai e toma também. Mas melhorou para ele. Para você pode fazer mal, pode até matar você. Então, cuidado com o conselho. Observe a vida do sábio. No meio evangélico, em alguns meios, é muito comum, o sábio de hoje é os chamados profetas e profetizas. A profetiza vai trazer uma revelação. Aí o cara vai atrás daquela revelação e faz um monte de coisa. E não sabe que às vezes aquela profetiza está mentindo ou está sendo levada pelo suborno. A maioria das profetizas, elas profetizam ganhando ofertas, dinheiro. E são quase sempre profecias boas. Ou no caso do espiritualismo, que é a vidência, essa coisa toda. Mas cuidado com isso também. Eu já vi gente estragar a vida por causa de falsas profecias. Já vi histórias de gente que se casou baseada em profecias. E o casamento foi um desastre. Muitas histórias assim, baseadas em profecias. Porque você não conhece o profeta nem a profetiza. Não sabe o que ele está falando. Não sabe se ele é. Então observe, analise, veja se tem coerência. Veja se anda com Deus. No livro do Didaquê, que é um... Depois do Novo Testamento, é um dos primeiros escritos que existem da fé. Na Didaquê tem lá um conselho assim. Quando chegar um profeta, que era um pregador itinerante, veja bem como é que ele se comporta. Se ele ficar mais de três dias na casa de alguém, já não é um bom profeta não. E se ele ficar pedindo dinheiro, considere falso profeta. Olha que sabedoria. A sabedoria já estava no início da fé. Então observe a vida do sábio. Analise as coisas. Dê tempo ao tempo. Veja se é assim mesmo. Vai analisando as coisas com cuidado. E ele continua. Nessa outra tradução, nesse outro texto, diz assim. É melhor ouvir a repreensão de um sábio do que escutar elogios de um tolo. A risada dos tolos é como os estalos de espinhos no fogo. Não quer dizer nada. Essa é outra tradução na linguagem de hoje. Quando o sábio usa a violência, ele se torna tolo. Quem aceita suborno estraga o seu caráter. O fim de uma coisa vale mais do que o seu começo. A pessoa paciente é melhor do que a orgulhosa. Quantos pastores evangélicos começaram bem? Bem, bem, bem. Mas o suborno, o suborno da coisa fez com que ele se desviasse da fé, da integridade e da simplicidade do evangelho. Há muitos assim. Há muitos assim que começaram bem. Simplicidade do evangelho. Mas eles se desviaram pelo caminho do suborno. Do suborno. Essa que é a verdade, né? Do desvio do caráter. E mudaram a mensagem e o conteúdo do evangelho para o seu próprio bem. Então analise com cuidado. Observe. Veja o ensino. Analise. Pense. Medite. E dê tempo ao tempo. E dê tempo ao tempo. Às vezes o fim é que vai mostrar se era ou se não era. Como é que foi e como não foi. Então essas coisas é para a gente observar. Muitos começaram bem e se perderam. Então observe o sábio. Dê tempo ao tempo ao conselho. Não permita que a ira domine e depressa o seu espírito, pois a ira se aloja no íntimo dos tolos. Não diga. Por que os dias do passado foram melhores que os de hoje? Pois não é sábio fazer tais perguntas. A sabedoria como herança é coisa boa e beneficia aqueles que veem o sol. A sabedoria oferece proteção como faz o dinheiro. Mas a vantagem do conhecimento é esta. A sabedoria preserva a vida de quem a possui. Então dê tempo ao tempo nesse aspecto também. Não fique com raiva. Não fique irado. Com muita rapidez. Calma. Conte até dez. Não fique nervoso. Dê tempo ao tempo. Não fique também estragando o presente, valorizando o passado. Aquela pessoa nostálgica. O passado é que era bom. Ou no meu tempo. O meu tempo é que era bom. Aí você despreza o presente. Aí você estraga o dia presente. E assim, a gente costuma dizer, eu mesmo costumo dizer, e essa juventude de hoje está perdida. A minha juventude é que era boa. Calma, você não viu ainda o que os meninos se tornaram. Você ainda não sabe o que essa geração se tornou. Então, quando a gente fica meio nostálgico, a gente estraga o presente e o futuro. Porque a gente fala, ah, no meu tempo é que era bom. Ah, no meu tempo é que era bom. Hoje é o tempo que Deus fez para nós. Que Deus fez para nós. É o tempo especial do Senhor. Então, não estrague. Calma. Esse tempo talvez seja muito melhor do que o seu tempo. Esse tempo talvez tenha muitas coisas do que no seu tempo. Porque esse é o nosso tempo. É o tempo que você está. Então, não fique preso ao passado, à nostalgia. E depois ele diz, não, volta lá. Depois ele diz, olha, e se você desenvolver a sabedoria, se você entender a sabedoria no seu coração, você vai ver que a sabedoria preserva a vida de quem a possui. Quer dizer, quem é sábio, quem vai adquirindo sabedoria, aprendendo a viver, ele vai ter uma vida boa. Ele vai saber se portar. Ele vai saber existir. A sabedoria vai garantir para ele uma vida longa. E a insensatez, não. Então, analise o tempo. Dê tempo às coisas. Não fique apressado, irado. Nesse tempo, tudo muito rápido hoje. Muito rápido, tudo muito rápido. Calma, calma, calma. Para se formar uma vida, para aprender a viver, você precisa dar tempo ao tempo. Para aprender a viver, você precisa das coisas. Eu estava dando aula aqui sobre a importância do estudo. E eu ia dizer assim, agora quando eu entrei na igreja, eu comecei a ler, ler, ler. Fui para o seminário, ler. Mas eu acho que eu só comecei a pensar depois dos 30 anos, para dizer a verdade. Eu passei 15 anos só ouvindo. Quando eu fiz 30 anos, parece que deu um estalo na minha cabeça. Aí é que meu cérebro começou a entender o que eu lia. E aí eu comecei a discernir se uma coisa era boa, se era ruim. E é verdade isso. Então parece que com você só o tempo, só a experiência, é que vai você entender as coisas. Quando você é novo, você pensa que já sabe tudo. Não é só a experiência. É só o existir, o ver, o se relacionar, o estudar, que você começa a refletir verdadeiramente. A refletir verdadeiramente. A ter uma mente reflexiva. Então, os mais jovens pensem nisso. Quarta sabedoria. Para vencer a pretensão, é preciso saber mudar de ideia. Quando os dias forem bons, aproveite os bens. Mas quando forem ruins, considere. Deus fez tanto um quanto o outro, para evitar que o homem descubra qualquer coisa sobre o seu futuro. Nesta vida sem sentido, eu já vi de tudo. Um justo que morreu apesar da sua justiça, e um ímpio que teve vida longa apesar da sua impiedade. Está dizendo, olha, para viver nesse mundo aqui e vencer a pretensão, você não tem que dizer assim, não. Nesse seriado vai fazer sol, nós vamos lá para a chácara, vamos tomar banho de piscina e vamos jogar bola. Aí não fez sol, fez um frio, aí você fica irritado, nervoso, bravo. Porque mudou aquilo que você tinha planejado. Aquilo que você tinha planejado. O sábio, ele muda de ideia. Ah, está frio, a gente vai do mesmo jeito. Está frio, a gente faz o churrasco do mesmo jeito. Não importa. A gente vai de agasar, só não entra na piscina, né? Mas muda. Mudou, não saiu como você planejou? Adapte. Porque a pessoa que não muda, ela morre cedo, ele vai dizer aí. Ele infarta. Ele não aceita ser contrariado, tem que ser tudo do jeito dele. Tudo da maneira dele, tem que ser tudo quadrado. Se sair um retângulo, ou oval, ou redondo, a pessoa fica nervosa, explode. Porque não estava dentro do seu script, dentro da sua ideia. A pessoa que não muda, que não se adapta, ela morre mais cedo, diz o Ecclesiá. Ela infarta, fica doida. Então, se você é muito sistemático, cuidado com a sua vida. Cuidado com a sua vida. Porque a vida não é sistemática. Esse que é o problema. Porque a vida não é organizada. Esse que é o problema. O meu filhinho que não vê hoje o Luke, ele nasceu para ser sistemático. É incrível, menino. Ele é organizado. Não sei o que ele puxou. Nem o pai, nem a mãe. Não sei o que ele puxou. Mas o menino organiza tudo. Tudo é organizado. E quando ele era pequenininho, ele abria o pacote de bolacha. E a bolacha estava quebrada, ele não comia. Essa não, essa não. Só come a que está quadradinha. Tudo tem que ser. Se alguma coisa sai fora, ele fica louco. Ele grita. Está fora, está fora de lugar. No banheiro, quando você vê o shampoo, eu falo, quem que organizou? É o Luke. Tudo do lado das coisas. Tudo organizado. Aí qual é a minha função? A função é quebrar isso nele. Filho, você não pode ser assim, meu filho. Às vezes ele gritava quando qualquer coisinha não estava dentro do quadrado, do sistema. Porque ele vai sofrer muito se ele for viver assim. Porque a vida não vai ser quadrada, não vai ser ordenada, nem organizada. E se a gente não se adaptar, a gente morre logo. A gente morre cedo. A gente morre cedo. É isso que o Eclesiastes vai ver. Então, mude de ideia. Ele diz mais, nesse mesmo texto, nesse mesmo texto. Ele diz assim, ó. Eu já vi coisa, eu vi que um justo morreu apesar da sua justiça. Às vezes a gente acha que a pessoa serve a Deus, ela vai viver longos anos e não sai como a gente planejou. A gente vê o ípio vivendo cem anos e não morre. Vaza o ruim e não quebra. E o bom que não devia morrer, morre. Aí você fica assim, mas por quê? Então você tem que se adaptar a essas coisas. Se você ficar brigando com Deus toda hora, chorando com Deus, não é assim. Adapte-se. Deus levou, Deus quis. Louvado seja o nome do Senhor. Precioso aos olhos do Senhor, a morte dos seus santos. Amém. Não adianta ficar discutindo, reclamando. Nesse mundo ele está dizendo, você precisa ter jogo de cintura. Às vezes os bons perdem e os maus levam vantagem. Os ímpios prosperem e o justo empobrece. É assim nesse mundo. E você tem que saber se adaptar, mudar de ideia. Se você não mudar de ideia, você vai bater cabeça, bater cabeça, bater cabeça. Os amigos de Jó tinham a teologia deles quadrada. Quem é bom, coisa boa. Quem é ruim, coisa ruim. Aí vê lá Jó, uma desgraceira aconteceu na vida de Jó. Aí dentro da teologia quadrada dele, Jó, dentro da nossa teologia, você é muito pecador. Porque essa coisa ruim só acontecia para a gente ruim. Então, Jó, só que aí Deus falou, seus amigos falaram como loucos e insensatos. Porque eles estavam com a mentalidade quadrada. E a vida, às vezes, não encaixa dentro dessa coisa quadrada. Não encaixa. Às vezes você vê homens santos de Deus terem mortes terríveis. Sofrer, padecer. E o outro que devia sofrer, não sofre. De acordo com a nossa ótica. Não adianta você ficar lutando com isso. Não adianta você ficar. Adapte-se. Mude ideia. Mude. Tem mais um texto que ele fala sobre isso. Não seja excessivamente justo, nem demasiadamente sábio. Porque destruísse a si mesmo, não seja demasiadamente ímpio e não seja tolo. Porque morrer antes do tempo, é bom reter uma coisa e não abrir mão da outra. Pois quem teme a Deus, evitará ambos os extremos. Você encaixa naquilo que eu preguei domingo. Ele é tão crente, tão crente, que acha que tem que deixar de ser gente. Você é gente. Você não é anjo. Você não é super-homem. Ande em equilíbrio. Não seja demasiado. Ande em equilíbrio, ele está dizendo. Não caia nos extremos, nos exageros, nos extremismos. Ande no equilíbrio. Saiba adaptar-se. Saiba ter jogo de cintura em determinadas coisas. Nesse mundo humano, às vezes, nem tudo é branco no preto. Às vezes a coisa é cinzenta. Às vezes a gente não tem que decidir entre o certo e o errado. A gente tem que decidir entre o mal e o menos mal. Às vezes é assim. Entre o que faz mais mal e o que faz menos mal. Tem hora que é assim na vida. Tem hora que você está lá. É certo e errado. Mas tem hora que tem coisa que você tem que decidir. Todos nós somos contra a eutanásia. Mas se você vê um parente seu que já está com a vida vegetativa e perdendo toda a dignidade humana. Vazando excremento para tudo que é lado. E o último desejo que ele quer é partir para ir com Deus. E aí? Você é contra a eutanásia? Né? Todos nós somos. Todos nós somos contra o aborto. Mas se você tiver alguém querido seu que foi vítima de um estupro. E tem um filho que vai sempre trazer à sua memória o estuprador. Todos nós vamos dizer para ela. Você tem que, o menino tem que nascer. Mas e a dor dela? E o sofrimento dela? Todos nós temos a nossa opinião. Mas tem hora? Quando você está numa guerra e o cristão é chamado, todos nós somos contra matar. Mas se o cara não matar os alemães, os nazistas vão dominar. E aí? Ele vai para a guerra ou não vai para a guerra o cristão? Todos nós somos contra a mentira. Mas quando a família esconde os judeus para salvá-los e os soldados alemães vêm para matar a família, a família lhe mente ou não mente? Você entendeu? Quando você está levando o bíblia para o país comunista e o cara pergunta, você está levando o que aí? Nem tudo é branco no preto. Todos nós somos contra experimentos em células, em embriões que são vida. Mas, se você tem alguém que é paraplégico e que a esperança dele andar são os experimentos com os embriões. O que você pensa disso? A coisa muda de figura, né? A coisa muda de figura. Então, jogo de cintura. Jogo de cintura. Quando eu me tornei pastor e fui ordenado, a minha igreja é assim, é preto no branco. Eu não caso crente com incrédulo. Aí vem a senhorinha, 50 anos de igreja. Pastor, a minha filha quer casar com um rapaz na igreja. O rapaz não é crente, pastor. Se não casar aqui, pastor, tem a chance dele virar crente. Se não, vai casar no padre. O que o senhor faz, pastor? O padre casa, se você não casa. E outras e outras situações que a vida me ensinou. A minha igreja, a gente não batiza quem vive junto, mas não é casado. Se vive junto, tem que casar para a gente batizar. Aí chega lá a mulher que tentou uns três suicídios. Jesus se converteu. Na igreja se curou da depressão. Está frequentando a igreja apaixonada por Jesus. O sonho da vida dela é ser batizada. Aí chega na igreja, faz o curso, chega dentro do conselho. O conselho fala, irmã, a senhora é casada? Fala, não. Sou junto há 20 anos, mas meu marido não quer casar de jeito nenhum. Aí o conselho fala assim, irmã, a nossa igreja não pode batizar quem não é casada legalmente. Aí aquela irmã que o sonho da vida dela era ser batizada, não pode batizar. E ela ama Jesus. Ela ama Jesus. Aí quando aquela mulher saiu chorando da sala, eu falei para o conselho, essa mulher vai ser batizada. Ela vai batizar. E você vai correr atrás dela e dizer que ela vai ser batizada. Porque nessa igreja ela vai ser batizada aqui. E eu assumo toda a responsabilidade. Eu batizo essa mulher. Corre atrás dela agora. E o presbítero correu atrás dela lá. Não pode. Tem a lei e o espírito da lei. Você não deve violar o sinal vermelho. Mas se você está passando a noite e você vê alguém vindo, você não espera o sinal abrir, você passa. Porque o sentido dele é proteger. Então a coisa é a lei. Outra coisa é o espírito da lei. Jesus trouxe o espírito da lei. Nesse mundo caído, nem tudo às vezes é muito claro. Tem situações que você tem que escolher entre o mal e o menos mal. Nem sempre você pode escolher entre o certo e o errado. Você tem que tomar uma decisão. O Dietrich Bonhoeffer que foi enforcado pelo Hitler em 1945. Ele era pastor da igreja dele. E aí os amigos dele convidaram para ele fazer parte da resistência contra Hitler. E a resistência queria matar o Hitler. e o Bonhoeffer entrou na crise de consciência e ele teve uma mente da ideia dele. Ele falou assim, se um louco está dirigindo um caminhão e ele está vindo e tem ali 20 crianças e ele vai fazer o caminhão, vai matar as 20 crianças. o que é que eu como cristão devo fazer? Ir atrás desse cara e agarrar ele e pular lá no meio e tirar ele do volante. Aí o Bonhoeffer entrou na resistência para tentar matar o Hitler. E não conseguiu. Em 1945, o Hitler que matou ele no campo de concentração, mas ele entrou para a história. Às vezes você tem que escolher. Então ele está dizendo, olha, nem sempre é assim. Você tem que ter jogo de cintura. Tem que ter jogo de cintura. Um dia o irmão lá mandando para o inferno todo mundo que usava coisa pirata, né? Comprando coisa pirata, isso é pecado, é crime, Deus é contra isso. Eu falei, irmão, o Windows que você tem no seu computador é original? Ele nem sabia, precisa ser original? Ele nem sabia que ele estava usando o pirata. Então, algumas coisas ele diz assim, você tem que saber se adaptar. Continue. A sabedoria torna o sábio mais poderoso que uma cidade guardada por dez valentes. Todavia não há um só justo na terra. Ninguém que pratique o bem nunca peque. Não dê atenção a todas as palavras que o povo diz. Caso contrário, poderá ouvir o seu próprio servo falando mal de você. Pois em seu coração você sabe que você já falou mal de outros também. É isso que ele vai dizer aí nesse capítulo. Você sabe que ele já falou mal de você, ele está dizendo se você vive num mundo de gente tão injusta que não há ninguém injusto você tem que saber se comportar sem ser injusto. Mas você tem que saber lidar. Você tem que saber lidar. Você tem que saber adaptar para não se tornar injusto mas no meio de tanta injustiça você tem que saber disso e mais. Quando você ouvir alguém falando mal de você ou seu servo lembre-se você também já falou mal do seu patrão. Ou nunca falou. Então não leve tão a ferro e fogo. Calma. Seja sábio. Adapte-se. Entenda bem isso. O Charles Spurgeon que foi pastor lá na Inglaterra um grande pregador ele dizia assim todo pastor tem que ter um ouvido surdo. Porque ele ouve tanta besteira e tem que ouvir com esse ouvido surdo. ele ouve essas coisas e ele não pode levar assim muito em conta é um ouvido surdo. Não é? Porque se você for levar tudo ao pé da lei você vai calma. Adapte-se. Mude ideia. Veja. Tenha jogo de cintura. É o que ele está dizendo. Tem mais outro texto. Descobri que muito mais amarga do que a morte é a mulher que serve de laço cujo coração é armadilha e cujas mãos são correntes. O homem que agrada a Deus escapará dela mas ao pecador ela apanhará. Veja, diz o mestre. Foi isso que descobri ao comparar uma coisa com outra para descobrir a sua razão de ser. Sim, durante essa minha busca que ainda não terminou entre mil homens descobri apenas um que julgo digno mas entre as mulheres não achei uma sequer. Olha que machista. Entre mil homens não, mulher nenhuma. Agora alguns estudiosos dizem que esse homem que ele achou é ele mesmo. é ele mesmo. Ele acha que ele que é o homem digno. As mulheres... Aí qual é a ideia? No mundo de tanta mulher desculpa, tanta safada você tem que ter jogo de cintura. Você tem que não se corromper mas você tem que se adaptar. Você tem que não se deixar levar por isso como o homem aí fez. Mas você tem que saber lidar porque você vai lidar com isso no trabalho na escola na profissão na igreja. então você tem que saber lidar com isso. Você tem que saber viver e lidar de um jeito com cada pessoa como Jesus. Com cada um Jesus tratou de um jeito de uma maneira diferente. Então ele está dizendo nesse mundo corrompido a gente não tem que abrir mão dos nossos princípios e da nossa fé. Mas a gente tem que adaptar a linguagem o jeito a forma a maneira para ganhar as pessoas e para não sermos levados por esse mundo. Por esse mundo. Porque aí tem gente que vive numa redoma fechada e só se relaciona com o crente. Aí fala assim crente só anda com o crente. Aí aquelas igrejas tem sete cultos por semana todo dia é para o crente não ter contato com o mundo. Essa é a ideia. Aí fica aquele tanto de crente e você sabe colocar tanto crente junto há muito tempo o que que sai? Só fofoca. Uma lente de ser porque ninguém aguenta ficar tanto tempo junto. É verdade as mesmas pessoas um tropeça no outro vê o outro é todo mundo junto todo dia e sal muito sal junto põe um monte de sal na sua boca. O sal é feito para diluir no mundão no sal da terra. Então tem que conviver com o mundo tem que andar com as pessoas do mundo. E você tem que aprender com elas e lidar com isso. Você tem que ter a ética do reino de Deus. E uma coisa é a ética outra coisa é a moral mas eu não vou falar sobre isso hoje. Uma coisa é ética outra coisa é moral. Tem que dizer que é moralista é um moralismo falso uma coisa do evangelho é a ética mas não vou falar disso hoje outro dia a gente estuda isso. Mas tem que saber se adaptar. Resumindo sábio é quem se adapta mais rápido. sábio é quem sabe reagir com prontidão à vida. Sábio é quem consegue viver nesse mundo consciente da própria limitação. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. E o conhecimento do santo é não sei o que está escrito o conhecimento do santo é fonte de no meu computador aparece mas no daqui não aparece. está lá em provérbios mas resumindo como diz aí para viver nesse mundo se você for uma pessoa inflexível você sofre. Você tem que se adaptar mais rápido. Você tem que reagir melhor às contrariedades da vida. Você é aquela pessoa que a coisa você planejou uma coisa deu errado você ficou contrariado fica embirrado fica chateado tem que reagir tem que se adaptar tem que reagir às circunstâncias adversas. E terceiro olha lá é entendimento conhecimento do santo é entendimento e sábio é quem consegue viver nesse mundo consciente da própria limitação. Aí eu quero concluir dizendo voltando ao início qual é o problema nosso? O problema nosso a gente quer controlar as coisas a gente quer prever o futuro a gente quer mudar as pessoas e a Bíblia nos chama para andar em fé a gente quer explicar tudo coisas que não tem explicação e a Bíblia nos chama para viver em fé e confiança confia em mim creia em mim saiba que eu estou certo aceita a sua finitude a sua limitação aceita a sua transitoriedade se você vai passar aceite isso não fique além da sua limitação da sua finitude aceite os seus limites viva melhor assim confiando em Deus em Deus se você não viver assim você vai ser pretencioso e vai sofrer você vai ser pretencioso e vai querer e não vai e só vai gerar dor para você às vezes a gente quer saber os mistérios da vida não tem resposta tem coisa que a gente não consegue responder da vida humana porque que aquele rapaz ali tão crente ele ficou paraplégico por que por que que uma amiga nossa lá da igreja tão crente foi andar de moto a moto caiu bateu ficou paraplégico para o resto da vida por que ela ficou paraplégico e não o outro por que né você não consegue explicar se você quiser explicar os mistérios de Deus você não consegue explicar eu vou estudar eu vou estudar você não consegue porque a base da fé não tem explicação lógica a gente tenta aceitar mas lógica não tem então me explique logicamente a Santíssima Trindade o Pai o Filho e o Espírito Santo explique a encarnação como é que o Deus infinito se fez finito como é que ele fez o embrião ficou lá seu lado de Maria mamou chorou se limitou como como que o eterno pode entrar no tempo e se tornar temporal um bebê que precisa do humano alimentar Deus tem pessoa nisso como é que pode isso o eterno se tornar finito aí eu pergunto e como é que a gente explica a ressurreição e ele ressuscitou no corpo glorificado e com esse corpo ele foi para o céu então agora o corpo de Jesus não é o corpo que ele tinha antes é o corpo glorificado então a Trindade está mudada para sempre e ele foi para onde se ele subiu ele está indo para qual a galáxia é que velocidade da luz ele foi se ele estiver aí na velocidade da luz ele não chegou nem Júpiter ainda mas e para voltar isso eu estou falando de acordo com a ciência agora isso é fé ele foi para outra dimensão e a eternidade e o tempo a gente não consegue explicar o tempo lá na lua o tempo passa diferente e o que é a eternidade é a ausência de tempo sem o tempo como será o tempo ah não vai ter tempo então você não consegue entender o tempo você fica logo logo se você pensar no tempo não é o tempo e o espaço o céu é a ausência de tempo e espaço então como será todos os grandes dogmas da fé cristã são pela lógica muito difíceis de entender você aceita pela fé na revelação Deus se revelou e nós cremos e a vida humana nossa muita coisa a gente não vai ter explicação a gente só pode dizer nós aceitamos e cremos pela fé nós confiamos e foi assim que Jesus nos chamou para viver o contrário é pretensão humana o contrário é pretensão humana diz que um jovem perguntou para Santo Agostinho assim Santo Agostinho o que que Deus estava fazendo antes de criar o mundo aí Santo Agostinho respondeu Deus estava preparando o inferno para curioso igual você você entendeu essas coisas então para terminar esse estudo para a gente entender eu quero deixar um texto muito conhecido que Jesus falou portanto eu lhes digo não se preocupem com suas próprias vidas quanto ao que comer ou beber nem com seus próprios corpos quanto ao que vestir não é a vida mais importante do que a comida e o corpo mais importante do que a roupa quem de vocês por mais que se preocupe pode acrescentar uma hora que seja a sua vida portanto não se preocupem com o amanhã pois o amanhã se preocupará consigo mesmo basta cada dia o seu próprio mal que Jesus nos chamou aqui para viver de confiança total absoluta em Deus Deus eu confio no Senhor eu não sei explicar um monte de coisa mas eu creio que Deus é bom Deus é justo Deus é amor Deus está certo e eu creio que Ele está agindo nesse mundo em todas as coisas para o meu bem essa é a nossa fé você não entende você não explica mas eu creio que Ele está agindo em todas as coisas para o nosso bem e Ele me chama confiar de maneira simples humilde depender dele e deixar Deus eu não sei o que vai acontecer nem daqui uma hora eu não sei sem eu fazer nada a única coisa que a minha preocupação gera é cabelo branco não aumenta só isso mas não muda nada Jesus nos chama para confiar no Pai totalmente completamente e saber Deus está guiando isso aqui Deus está no controle e nós precisamos crer aceitar e depender dele amém glória a Deus eu não vou abrir para perguntas você vai fazer umas perguntas difíceis eu não vou saber responder eu vou perguntar para o Salomão pergunta para o Salomão semana que vem o capítulo 8 fala sobre crime será que o crime compensa no Brasil que é um país cheio de criminosos ainda mais agora na eleição então nós vamos falar sobre vencer do crime a falta de lei quebrar as leis as leis porque é importante andar na lei do Senhor amém vamos ficar em pé e vamos orar no nosso boletim nós temos vários pedidos de oração esteja orando por esses pedidos na sua casa nós vamos orar agora e se você tiver algum pedido passe para mim passe para a Patrícia para a gente pôr no boletim feche os seus olhos aí vamos orar obrigado Senhor pela sua palavra pelo seu ensino e Senhor obrigado porque nós somos finitos limitados pequenos e dependentes obrigado Senhor porque outra ciência nós não queremos sinal de conhecer a Deus e conhecer o seu amor e o seu cuidado leva-nos ó Deus essa fé simples ingênua essa fé que depende total e completamente do Senhor que nós possamos dizer ó Deus ainda que eu não entenda e não compreenda Deus é bom Deus é amor e Ele está agindo para o nosso bem louvado seja o teu nome Pai se alguém aqui está passando uma situação difícil consola esse coração anima-lhe o coração enchendo de fé perseverança força ânimo nessa confiança total que Deus é soberano e Deus é bom que não há morte nem vida nem anjo nem principado nem problema nem desemprego nem dívida nada poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus e o Senhor cuida de nós o Senhor cuida das nossas vidas liberta-nos ó Deus dessa ansiedade dessa pretensão dessa arrogância liberta-nos ó Deus dessa soberba humana desse desejo de querer controlar mandar determinar leva-nos ó Deus a humildade a dependência a simplicidade e a ingenuidade de dizer eu confio no Senhor a minha vida está nas mãos do Deus vivo Ele está trabalhando para aqueles que nele esperam Deus sustenta-nos nessa fé e nessa palavra conforta cada coração aqui anima ensina dá o entendimento a clareza a percepção e a revelação da palavra porque o que nós precisamos Senhor é da revelação do Senhor no nosso coração é o testemunho do Espírito no nosso interior na nossa alma é o Senhor abrindo os nossos olhos espirituais para que possamos contemplar as maravilhas da tua lei faça isso Senhor ensina-nos revela-nos ó Pai e que nós possamos andar na obediência da tua palavra no amor completo total a ti e aquilo que o Senhor nos ensina Pai eu oro pelos enfermos pelos doentes socorre essas vidas Senhor esses que vão fazer cirurgia coloca a tua mão meu Pai estende a tua mão ali Senhor e que essa pessoa possa sentir a tua presença aqueles que estão se recuperando de cirurgias guarda meu Pai guarda a sua saúde restaura a sua saúde restaura as suas forças em nome de Jesus abençoa aqueles que estão viajando também Senhor guarda os nossos queridos protege-os que o teu anjo possa estar livrando de acidentes de perigos e qualquer mal conduz-nos ó Deus conduz o teu povo em obediência a tua palavra em fé conduz-nos ó Deus em santidade conduz-nos na sabedoria da palavra socorre os que estão aflitos e abençoa cada um aqui meu Pai em nome de Jesus eu oro e te agradeço por esse dia pela tua palavra pelas tuas bênçãos em Cristo Jesus nosso Senhor amém e amém Jesus